Oi minha gente, domingo é tarde por aqui, na verdade final da tarde são quase 5 horas, 10 para 5 Bora começar mais um vlog, a gente deu uma boa catada aqui em casa, assim, catada na bagunça, sabe? Porque ontem a gente ficou de boa, curtimos bastante o dia dos namorados, assistimos filmes, série E aí hoje a gente tirou para colocar a casa em ordem, não limpamos nada pesado, assim, só tiramos o lixo, o Billy lavou o banheiro, está tudo limpinho por aqui Olha o bichinho, meu Deus, estou bem errando aqui, o bichinho está desmaiado, meu Deus do céu Mas enfim, agora eu vou vir para esse quarto aqui onde fica o meu guarda-roupa Tem um monte de roupa aqui, ó, que eu malemadobrei, essas roupas de cama e banho eu vou levar lá para o outro quarto, né, que ficam lá no baú na cama Mas vocês lembram que há um tempo atrás quebraram as gavetas desse canto aqui do meu guarda-roupa? Que não é um guarda-roupa novo, né, vocês podem ver que ele está baleadinho E as gavetas, há um tempo atrás quebraram, na verdade, escorrediças, né, estavam dando problema, estavam enchendo o saco Eu ranquei as gavetas em fezei e comprei essas caixas aqui para colocar e organizar as roupas que ficavam aqui Eu compartilhei em vlog, organizei tudo com vocês, já tem um bom tempo, né, que eu estava organizando nessas caixas E nem tinha me ocorrido, assim, mandar fazer as gavetas sob medida E aí quando eu mostrei, né, no vlog que eu comprei essas caixas, uma seguidora falou Pathy, por que você não manda fazer, né, as gavetas com o marceneiro? E eu nem tinha um, mas como eu já tinha comprado as caixas, eu falei, não, vou ficar assim por um tempo Até ou a gente trocar esse guarda-roupa, mandar fazer planejado, enfim Mas aí, gente, no dia a dia, isso aqui não está muito funcional Porque toda hora, ergue uma caixa, arruma outra caixa, olha Não era nem por saber o que tem em cada caixa, porque isso aí eu acostumei, né, o que eu colocava em cada uma Mas é eu tirar uma de cima da outra, para poder pegar, guardar, enfim Aí um tempo atrás eu mandei mensagem para o marceneiro que fez nossa cozinha Mas ele estava com bastante serviço, porque ele trabalha sozinho E aí ficou, sabe, fui levando Aí um dia eu vi uma amiga minha aqui da cidade indicando um marceneiro Que ela falou que sempre fazia serviços menores Ou coisas específicas lá na casa dela Peguei o contato, mandei mensagem Ele veio aqui, tirou a medida, me passou o orçamento Falei, cara, eu vou fazer Porque tirando essas coisas aqui, né, que vocês estão vendo aí, que trabalhadinho Afinal, gente, eu tenho esse guarda-roupa desde os meus 15, 16 anos Então vocês façam as contas aí, quer dizer, não façam não Mas enfim, mesmo que ele já passou por mudança e tal É um guarda-roupa muito bom Tirando a questão das gavetas É só mais esses batidinhos que ele tá Do resto, ele é maravilhoso Então eu falei, gente, não tem por que eu trocar o guarda-roupa Gostei do orçamento do rapaz Ele veio, tirou as medidas, fez, entregou E olha só, ficaram ótimas as gavetas Ele colocou corrediça telescópica E ela aguenta muito mais peso, né, que as corrediças tradicionais Que vêm em guarda-roupa E estão aqui, as gavetas Agora eu vou aproveitar e fazer uma limpa, né, nessas caixas Eu já tô nessa vibe, sabe, tirando um monte de coisa Vou fazer uma limpa nesse guarda-roupa também nos próximos dias Mas hoje eu quero pelo menos tirar as roupas que estão aqui E reorganizar aqui nas gavetas Depois eu vou guardar aquelas lá e aquelas lá também Eu até pensei, no dia que ele veio fazer as medidas De orçar pra trocar essa parte aqui, né Que é a parte que tá mais batidinha E tá até descolando essa parte aqui, ó Do MDF Mas o Billy falou que isso aqui é só comprar um acabamentinho que tem E colocar Aí a gente vai passar na loja, na casa do Marcineiro E medir aqui e comprar Pra poder pelo menos, né, dar uma tampadinha ali Não ficar feio De repente eu pensei até em capar essa parte aqui de cima Mas agora eu quero mesmo dar uma limpadinha nessas gavetas E organizar as roupas E quero deixar só o que eu realmente uso, de fato, no dia a dia Já tô nessa vibe, gente Eu tiro, tiro, tiro o trem E não para de ter trem pra tirar Mas vamos que vamos que uma hora Eu chego lá, eu quero deixar a casa funcional assim Pra poder limpar no dia a dia, sabe Quero deixar as roupas só que eu uso Praticamente as roupas que eu uso Tão aqui Porque as que bate com o ar no varão não para Eu compartilhei com o pessoal lá do Instagram E vou deixar aqui na descrição também o contato do Marcineiro Pra quem for aqui de Rio Preto, enfim, quiser o contato Tá aqui no bloco de informação E eu tava pensando o seguinte Pra poder otimizar o espaço da gaveta Eu não tenho organizadores, sabe Então eu preciso aprender as dobras certinho Porque tem um jeito que você dobra, né Que a roupa fica bem dobradinha Fica fácil, funcional pra pegar Aí eu vou aproveitar pra assistir uns vídeos no YouTube Enquanto eu vou vendo o que que fica E o que vai Fica fácil, funcional pra pegar Já comecei a separar As roupas Vou começar a guardar aqui nas gavetas E eu vou aproveitar pra usar essas caixas aqui, ó Da Wallbox Que eu tenho várias, né Porque eu assino E algumas estão ocupadas Com coisas que eu já organizo Gente, olha o tanto de trem que tem nesse guarda-roupa Meu Deus do céu Que é dar um fim nessas coisas tudo Que fica aí parado Ou colocar pra uso direito Que a gente até vai esquecendo que tem, né Enfim Aí eu vou pegar essas caixas aqui Pra poder organizar, né As lingeries, meias, essas coisas Porque elas estão sem nada, ó Eu não sei se eu coloco assim Se eu coloco assim Que eu quero aproveitar essa primeira gaveta Pra colocar calcinha, sutiã e pijama O Billy buscou um pãozinho E eu vou passar um café pra gente Tick tock The clock keeps ticking I don't know what I should do And I wish you would be right here with me My mind is filled with pictures Of when we used to dance But now I don't know where you are I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still Thinking of you My heart keeps on bleeding I have scars But what's the healing They're all there because of you It's my fault I messed it up And I should have Treated you much better So much better Terminei de tomar o café da janta E aí vim aqui terminar Na primeira gaveta Como eu falei pra vocês Eu deixei as lingeries, roupa íntima Essas coisas Aí aqui na segunda gaveta Eu organizei os shorts Coisas de fazer exercício As camisetinhas também Isso aqui é um vestidinho de ficar em casa Aqui os pijamas Tem pijama lavando Por isso que tem esse buraquinho aqui Eles vão entrar aqui E eu procurei as dobras Como eu falei pra vocês no YouTube Tem vários vídeos ensinando Mas eu fui fazendo Depois que eu peguei o jeito Fui fazendo do jeito que Dava pra dobrar E encaixar Do meu jeito mesmo Pra não ficar muito Detalhe assim Que eu sou mais prática E aí aqui estão os pijamas de frio Eu tenho outros pijamas de frio também De um trabalho que eu fiz recentemente Ganhei cada pijama maravilhoso Gente, da Disney Só que eles são bem grandes Então eu coloquei Na outra parte do guarda-roupa E aí aqui nessa última gaveta Eu deixei Essas roupas aqui São de ficar em casa De limpar e tal Aí aqui as bermudas Tem bermuda lavando também Pra colocar aqui, né Porque eu vivo de short em bermuda Então elas entram e saem aqui Do guarda-roupa E aqui as duas saias de jeans Que eu tenho Eu deixei numa das caixas Os biquinis Roupa de banho Aqui também tem uma luva E toca, né Da época que eu andava de moto No frio E eu deixei aqui Porque se a gente for viajar Pra algum lugar frio Pra São Paulo Se a gente finalmente for fazer Nossa viagem pra Gramado Assim que der Aí eu vou levar Não sei nem se vai estar tão frio Assim quando der pra gente ir Mas, né Eu só tenho essas duas peças Aqui mesmo Nesse estilo agasalho O resto é tudo tipo Saída de banho ali, ó Maiô Então eu deixei nessa caixa E aí eu vou guardar Colocar ali na parte de cima Do guarda-roupa Que não é coisa que usa Toda hora Essas outras caixas aqui, ó Desocupei tudo Fiz uma boa limpa também De blusinha Que eu já não tava usando mais Short Que só ficava ocupando espaço Então aqui pelo menos Só tão coisas que Eu realmente tô usando No dia a dia Vou mostrar pra vocês Como eu dobrei Porque não é de forma Super certinha e tal Mas pra quem também quiser Ver uma forma prática As camisetas Eu não tenho muita roupa Que amassa Então é de boa É do varal, ó Pra gaveta Aí, ó Dobra ela na metade Aí na metade de novo Aí aqui, ó Pega a manga E meio que enfia pra dentro Aqui na parte de trás E aí dobra duas vezes Escola assim, ó Uma Duas Ela fica Um rolinho Mais fácil de guardar E aí você não precisa Erguer, né Fazer aquele montinho de roupa Pra ter que erguer uma E pegar a outra Aqui, ó Fica facinho pra pegar Qualquer uma E aí o short A saia jeans Eu fiz assim também A saia não tem o cavalo, né Que tem no short Mas é só Dobrar na metade, ó Pega aqui o cavalo Dobra ele pra dentro Então Tipo, meio que dobra o short Duas vezes no meio E aí essa ponta de baixo, ó Encaixa Nessa abertura aqui da cintura É só enfiar aqui assim, ó Que ele fica bem Dobradinho Aí, fica assim, ó E beleza Pijamas eu Coloco a blusa Dentro do short, ó E coloco assim Desse jeito Nas caixas eu já tentava Dobrar assim Porque É o que eu falei pra vocês, né Fica mais fácil Tanto pra ver tudo Quanto pra pegar O banheiro eu falei pra vocês, né Que tá limpinho Eu só vou finalizar aqui, ó Colocando um bloco Aqui na caixa acoplada E também esse Esse gelzinho aqui No vaso sanitário Eu achei que já precisava Colocar a pedrinha Da caixa acoplada Mas ainda até que tá Bom A hora que começar a enfraquecer Mas aí eu coloco Eu esqueci a marca Desse gelzinho aqui Acho que não tem marcado Aqui no No aplicador Mas eu sempre mostro ele Nos vlogs de compra do mês O primeiro eu comprei Até tinha esquecido de comprar Esquecido não Não me atentei, né De comprar a versão Que vem o aplicador Comprei só o refil Tem opções pra Comprar com Um só e dois E ele tem um preço bom assim Comparado com os outros Aí depois eu voltei no mercado, né Quando eu conheci Comprei esse aplicador aqui Aí eu vou comprando só o refil E ele é muito bom, viu, gente O cheirinho dele é bem gostoso Realmente inunda assim, ó A hora que você coloca O vaso fica bem cheirosinho E ele não acaba rápido, sabe É um gelzinho que até dura Uns bons dias E aí pra finalizar e descansar por hoje Eu só vou colocar tudo No lugar aqui no quarto, né A gente ergueu tudo Pra poder limpar o chão Também tiramos a roupa de cama Aí eu vou colocar limpinha E eu acho que eu não tinha mostrado Pra vocês ainda, né Coloquei o macrame que eu tinha Encomendado preto, lembra? Eu tinha um outro cru aqui Aí encomendei esse preto Que combina mais com a cabeceira E, gente, não adianta Planta, tudo que é planta Varegata aqui em casa Não vai Aquela era maravilhosa Olha, eu tentei de tudo, gente Não vingou Então eu coloquei uma jibóia Que daqui a pouco Ela já tá aqui embaixo, ó Jibóia é aquela planta Que pra matar, olha Tem que tá com muita vontade, viu Eu tenho duas aqui em casa Eu pego várias mudinhas, sabe Pra poder colocar em garrafinha Ter em cantinhos da casa Olha, ali mesmo tem uma Mas é de outro tipo de jibóia Uma jibóia lá da casa da minha mãe E pra quem quer começar Aí no mundo das plantas Eu super recomendo essa Porque assim É só você pôr água Umas duas vezes na semana Luz E amor É isso aí que precisa dessa planta Ela não tem firula nenhuma Uma Another broken plate Another called off date We never seem to get it right Another heart attack Was that we can't take back We are the reason Opposites attract Once you slam the door On the second floor I regret it all Guardei as toalhas, lençol que tinha pra colocar aqui no baú Também dei uma geralzinha, aquelas almofadas ali eu não tirei da capa Que eu vou usar elas na cama posta dessa semana E roupa de cama limpinha, já deixei também a cobertinha aqui esticada Agora eu só vou passar um cheirinho gostoso aqui na cama E tudo em ordem pra gente começar a semana Fim do fim de semana por aqui, tomei um banho, coloquei uma roupa quente Porque tá mais friozinho Aí vim aqui pro sofá, aproveitei pra dar um jeito na minha sobrancelha Gente do céu, adiei até Vocês sabem que eu detesto tirar sobrancelha E como sou eu mesma que tiro, eu vou adiando O máximo que dá, porque dói demais Mas já dei um jeitinho aqui E a gente tá aqui assistindo série e tal E é assim que acaba o nosso fim de semana E o nosso vlog por aqui Amanhã tô planejando gravar uma parte do dia Pra vocês em vlog também, tem umas coisas pra fazer E aí quero fazer com a companhia de vocês Então se você ainda não tá inscrita ou inscrito aqui no canal Aproveita e se inscreve no botãozinho aqui embaixo Quem quiser também me acompanhar lá no Instagram O link tá sempre aqui na descrição do vídeo E é isso, se você gostou e puder, deixe seu like pra mim Um beijo pra vocês e até a próxima Tchau